O patinho amarelinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e azul, ele ficou O patinho azul, o patinho azul O patinho azul, o patinho azul O patinho azulzinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e vermelho, ele ficou Viu o patinho vermelho, viu o patinho vermelho O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e verdinho, ele ficou Viu o patinho verdinho, viu o patinho verdinho O patinho que era verde resolveu mudar de cor Usou tinta colorida e amarelo, ele ficou Viu o patinho amarelo, viu o patinho amarelo Viu o patinho amarelo, viu o patinho amarelo O patinho azulzinho resolveu mudar de cor Os tinta colorida até sobre o patinho amarelo O patinho azulzinho resolveu mudar de cor Bebete a dor, bebete a dor, onde está, aqui estou, aqui estou, como é que vai, nós somos as amigas que tu sabes, como é que vai, nós somos as amigas que tu sabes, como é que vai, nós somos as amigas que tu sabes, como é que vai, nós somos as amigas que tu sabes, como é que vai, nós somos as amigas que tu sabes, como é que vai, nós somos as amigas que tu sabes, Vem pegar neném que tem meta de careta Não, 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 não pega ele não Ele é bonitinho, mas ele chora, coitadinho Inscreva-se e deixe o teu like Até a próxima, amiguinhos!